Boa noite a todos e a todas. Estamos em mais um programa Diálogo Popular, um programa da Secretaria Nacional de Movimentos Populares, um programa do Diretório Nacional, gravado aqui em São Paulo, na sede do PT, aqui na Praça da Sé, junto com a companheira Silvana Donati, que é membro da Executiva Nacional do PT. Temos o prazer de receber aqui a companheira Thaíris. A companheira Thaíris é de Sergipe, eu acho que é de Itabaianinha. A companheira Thaíris é diretora nacional da UNE, saiu de Sergipe, saiu de Aracaju, veio estar morando em São Paulo. Eu queria que você, Thaíris, comentasse um pouco como se deu o início da sua militância política, qual a sua função na UNE, como é que se deu isso, como é que é sair de Sergipe, vir morar em São Paulo. Fale um pouco para nós, por favor. Bom, boa noite, gente. Como o Ivan já introduziu, eu sou sergipana, iniciei minha trajetória no movimento estudantil lá em Sergipe, na Universidade Federal de Sergipe, no interior, no campus do interior, que inclusive foi fruto do REUNE, que foi uma das grandes políticas que os governos petistas criaram e que tive a oportunidade de ingressar na universidade também pelo sistema de cotas, ingressei no curso de farmácia e iniciei minha militância nesse campus. E logo depois fui para o conselho de ensino, pesquisa e extensão da universidade, fiz parte do centro acadêmico, fui da primeira gestão fundadora do centro acadêmico de farmácia, já que eu fui da primeira turma desse campus, do curso de farmácia. Então, fui da gestão fundadora do centro acadêmico, passei, eu acho que três, foram duas gestões no centro acadêmico e quando saí do centro acadêmico, fui para o conselho de ensino, pesquisa e extensão da universidade, representando os discentes da universidade. E depois eu fui para a vice-presidência do DCE da UNE, ou do DCE da UFIS, né? E que passei também uma gestão, uma temporada da minha gestão no DCE da UFIS e logo depois Universidade Federal de Sergipe, que as pessoas até confundem, né? O UFIS com a Federal do Espírito Santo. E aí eu saí do DCE da UFIS e fui para a diretoria de combate ao racismo, né? Compus a diretoria de combate ao racismo da UNE. Depois também fui para a terceira vice-presidência da União Nacional dos Estudantes nessa última gestão e atualmente estou na diretoria de movimentos sociais da UNE, que foi eleita nesse último congresso, agora que aconteceu em junho, lá em Belo Horizonte. Você saiu, você está morando em São Paulo? Estou morando em São Paulo. Viajando no Brasil inteiro? Viajando no Brasil, já estava desde o período passado, né? Por conta da última gestão em que também fiz parte. E vim agora para São Paulo, na gestão passada estive mais centralizada em Brasília, justamente também por conta da própria conjuntura política que estava sendo colocada, né? Por conta do golpe. Então, existiam muitas mobilizações e o centro político ficou muito mais forte para lá, para Brasília. E aí, agora, com o golpe já consolidado e ainda colocado em curso todos os dias em nossas vidas, São Paulo se tornou um centro político muito importante. Então, a vinda para cá, para poder travar os diálogos e também pensar em uma estratégia política que a gente consiga envolver a juventude, né? De uma outra forma e colocar também a UNE num patamar de frente, né? De todas essas ações. A gente avaliou que seria importante a minha vinda para cá, para poder estar acompanhando todo esse processo. Thaíris, você tocou, né? Na questão do papel da UNE na resistência ao golpe agora, né? Na luta diária, né? De resistência e de reverter também essa situação. Então, é grande a responsabilidade da UNE, né? De fazer esse diálogo, de atrair o jovem, né? De dialogar. Porque a gente vê que, né? Uma das coisas, né? Da política do golpe é mesmo essa criminalização dos movimentos, a criminalização dos partidos, da política. Enfim, então, como é que vocês... Qual é o planejamento que vocês têm? Como é que vocês atuam nessa dinâmica de dialogar com a juventude e de trazer esse jovem a se interessar pela política, né? E pela militância no dia a dia? Nós estamos vivendo um momento político difícil porque todos os dias, né? A mídia criminaliza a política e a gente tem um processo em que a juventude, ela está tendo aversão, não quer participar, não quer se organizar. E a gente tem uma preocupação muito com isso. Recentemente, a direita vem até construindo estratégias que consigam agregar essa juventude. Estão criando, inclusive, um chamado movimento, o programa Renova Brasil, que o intuito desse programa é justamente qualificar os jovens para que no ano que vem eles possam disputar as eleições no Congresso Nacional, né? Para deputado e para senador, entendeu? Então, e com bolsas, né? A preparação vai ser no primeiro semestre do ano que vem, em que esses jovens estarão num processo de formação política, né? Para serem candidatos. Para serem candidatos no ano que vem e ganhando, recebendo dinheiro para poder estar fazendo isso. Então, a gente acha muito ruim esse tipo de metodologia, até porque a gente quer romper com diversos paradigmas na política, né? E que a gente precisa trazer essa juventude para a gente pensar também novas formas de fazer política. E aí, a UNE, ela tem um papel fundamental porque nós sabemos que a maioria da juventude do nosso país são estudantes. E o fato, né? De serem estudantes e da juventude ser um setor no qual não existe somente um eixo, né? A juventude, ela está inserida em diversos eixos dentro da nossa sociedade. Então, nós temos um papel fundamental, já que dentro desses eixos, os estudantes é o que consegue abarcar essa maioria dessa juventude. E a gente tem um papel fundamental que é conseguir construir um processo de politização, de chamar esses jovens para poder entrar na política, para poder conversar, para poder dialogar, debater os nossos projetos, as nossas perspectivas. Recentemente, a gente fez uma reunião de planejamento, um seminário de planejamento da gestão, no mês passado, em que a gente debateu sobre essa conjuntura política difícil que a gente vem se deparando e que nós tiramos algumas questões enquanto encaminhamento, Que tiramos, inclusive, pautas de mobilização, a caravana, né? Nós tiramos como encaminhamento uma caravana. Também reflexo do mote do que foi a caravana do Lula, né? Em que todo mundo é algo que está sendo nacional, seja no Nordeste, seja agora em Minas, essa última que foi realizada, e eu acho que é agora no Norte que ele pretende fazer. Então, como vem algo nessa simbologia e é uma nova forma de diálogo com a sociedade, nós achamos que essa possa ser também uma estratégia da gente poder conversar e dialogar com esses jovens, poder ir nessas universidades, principalmente no momento em que as universidades públicas, elas estão sendo atacadas. Então, nós tiramos, enquanto mote, dentro da caravana, a defesa da educação pública. A universidade pública, ela vem sendo atacada diretamente, constantemente, e que nós precisamos estar na linha de frente na defesa da educação pública, seja pelos projetos dentro do Congresso Nacional, em torno da questão de privatização dessa universidade, com o pagamento das parcelas de mensalidade dentro dessas universidades. E que nós sabemos muito bem que o intuito de fazer isso é tirar a classe trabalhadora dentro dessa universidade, porque isso abre margem, abre uma brecha para que seja um processo de exclusão, em que somente depois só quem vai ficar são os filhos dos ricos dentro dessa universidade e quem é filho do trabalhador não vai estar dentro dela. Então, a gente vem se esforçando constantemente no intuito de estar em defesa dentro da universidade pública, para que esses processos e esses projetos que vêm sendo colocados pelo governo golpista, ele não seja colocado e não seja levado para a frente. Vamos dar só um segundinho, que daqui a pouco a gente volta com a companheira Thaíris, da Executiva Nacional da UNE. Só um segundinho. E para isso, vamos ouvir todos os brasileiros e brasileiras. O site brasilqueopovoquer.org.br será o nosso canal de escuta e diálogo com você na internet. Isso mesmo, você vai poder opinar em temas essenciais para o nosso país, como educação, saúde, segurança e futuro. Vai votar nas propostas e dar a sua sugestão. Tudo de maneira livre e aberta. Além dessa plataforma online, as pessoas serão ouvidas em centenas de cidades. Depois, o resultado final desse processo de participação será a base para a construção de um novo programa para o Brasil. Pelo diálogo entre a direção do PT, estudiosos e nós, o povo brasileiro. Tudo de maneira livre e aberta. Em eventos ao vivo e transmitidos pela internet. Juntos vamos construir um programa para fazer o povo ter orgulho do Brasil novamente. Tairis, você falou aí dessa política que vem castigando as universidades públicas. E aí eu queria que você desenvolvesse mais isso. Porque nós íamos num período em que nos nossos governos democratizou o acesso, as universidades com vários programas. Eu acho que o aluno oriundo da escola pública tinha muito mais facilidade a entrar com os mecanismos para entrar na universidade pública. E nós vemos que depois do golpe, os ataques que estão sofrendo, corte de verba, estão acontecendo em relação às universidades. Então, eu queria que você fizesse essa comparação do momento do Lula, em que nós há um momento de ascenso, democratização e possibilidade dos jovens, filhos dos trabalhadores, que é isso que é importante. A universidade é importante, mas é importante que os filhos dos trabalhadores estejam em uma universidade elitizada, onde só os filhos dos ricos conseguem chegar. Então, nós estamos nesse processo de democratização, sofremos o golpe, e hoje nós vemos esse retrocesso acontecendo em relação às universidades. Eu queria que você falasse mais disso. Silvana, essa é uma pauta que a gente vem debatendo muito, que a gente vem bastante preocupado. Porque nós tivemos esse período de ascenso dentro das universidades, seja com o sistema de cotas, que no início da minha fala eu até trouxe. Você é fruto disso, né? Eu sou fruto do sistema de cotas, sou fruto da política do Reúne, que foi uma política de expansão das universidades, sou fruto do Plano Nacional de Assistência Estudantil, porque eu me mantive dentro da universidade justamente por causa da assistência estudantil. Então, todos esses programas vêm sendo atacados com esse corte de verbas na educação. Então, nós precisamos estar atentos o tempo inteiro e tentando mobilizar todos esses estudantes nesse sentido, né? E aí a gente vê uma ofensiva, seja dentro da ciência e tecnologia, porque esses investimentos, essa falta de investimento dentro da educação, dentro dessas universidades. A universidade no Brasil é o nosso polo de ciência e tecnologia principal em que a gente tem. Então, se nós não valorizamos esse polo da ciência e tecnologia, como a gente vai pensar num processo de desenvolvimento dentro do Brasil, em que a gente vai pensar em, de fato, a gente conseguir produzir essa ciência e tecnologia aqui no nosso país, envolvendo as pessoas, a população brasileira nesse processo, na capacitação dessas pessoas, desses jovens, desses estudantes. Então, a universidade, como ela vem sendo atacada, e aí foram várias universidades que já colocaram, já fizeram, as reitorias já fizeram diversas manifestações, colocaram nota de que está numa situação à beira de fechar as portas. A UFRJ, a UERJ, já emitiu várias notas. Outras universidades pelo país inteiro, falando que estão em um estado muito difícil de conseguir se manter de portas abertas, inclusive até para pagar a energia, assim. Teve universidade que a justiça teve que entrar como a liminar a universidade para poder colocar que não iria a coisa das energias, né? Não iria cortar a luz nem a água da universidade para que a universidade se mantivesse aberta, ela se mantivesse tendo aula. Então, é algo muito preocupante. Muito preocupante, é um descaso enorme. Além dessas políticas, né? O congelamento do Plano Nacional de Assistência Estudantil, em que essas verbas, elas não estão chegando. Recentemente teve a ofensiva do PIBID, né? Que é um programa também de iniciação à docência, em que os estudantes da licenciatura, e que a gente sabe que professores no nosso país não tem o devido valor que deveria ter, e que esse programa é um programa de incentivo à docência, e que os estudantes das licenciaturas, eles teriam uma bolsa para poder estar prestando serviços dentro das universidades, dentro das escolas públicas, sendo bolsistas e dando uma assistência e um apoio nesse sentido. E até esse próprio programa, ele também está sendo atacado, sofrendo ofensiva. E aí, tem uma outra questão da linha, né? Como eu falei, da ciência e tecnologia, a gente também tem que pensar na pesquisa, ensino e extensão, né? Também dentro da universidade, que como esses investimentos, eles estão sendo cortados, a ensino, pesquisa e extensão, que é um eixo importante para dentro das universidades, de um ensino que seja, de fato, transformador, né? Da nossa sociedade, que a nossa juventude, ela possa pensar de uma outra forma, e queira construir a nossa sociedade também de uma outra forma. Ele também vem sendo atingido. Outra política que a gente também viu, né? E embora, foi o Ciência Sem Fronteiras, né? Que foi algo que foi cortado logo no início, quando o próprio Temer assumiu, né? E que a gente viu diversos estudantes que estavam fora do país, no meio da sua pesquisa de doutorado, com dois anos, tendo que retornar, porque não tinha mais a bolsa para poder permanecer lá fora. Então, a gente está com uma ofensiva muito grande, a gente precisa de muita mobilização e muita organização dos estudantes para conseguir barrar esses retrocessos. A gente sabe que a UNE tem um time de companheiros e companheiras que participam, que você é uma dessas representantes da UNE na operativa, na coordenação da Frente Brasil Popular. A gente queria que você falasse um pouco, a UNE também participa do Povo Sem Medo? Fale um pouco para nós, por favor. Sim, sim. A UNE participa das duas frentes nacionais, tanto a Frente Brasil Popular quanto a Frente Povo Sem Medo. Justamente nós, dentro da entidade, nós temos uma grande pluralidade de forças políticas, né? E que a Frente Povo Sem Medo, apesar de não receber partidos políticos e tal, tem diversas outras entidades que representam diversas representações de movimentos sociais que estão dentro dessa frente e ela comporta mais majoritariamente por uns movimentos sociais que sejam liderados por representantes do PSOL, mais ligados ao PSOL. E nós temos também, dentro da UNE, grupos e organizações de movimentos sociais juvenis que disputam também a UNE e que são organizações no qual tem um elo com o PSOL, né? Então, nós também fizemos essa avaliação dentro da entidade sobre a importância de participação dentro das duas frentes devido ao atendimento da pluralidade também das forças políticas que existem dentro da nossa entidade. E a Frente Brasil Popular, eu venho acompanhando mais de perto, é uma frente muito importante para o nosso país, para a gente pensar esse momento da conjuntura que a gente vem vivenciando. Então, é um momento muito importante para a gente poder repensar qual é a estratégia que nós vamos ter de agora para frente. Nós sabemos que no ano que vem, 2018, é um ano que nós esperamos que se tenha eleição, espera-se que tenha e que é importante que a Frente Brasil Popular ela possa pensar em um programa estratégico para o próximo ano. Nós, quando fomos criados, a Frente, quando foi criada, ela foi pensada no intuito de fazer o enfrentamento do golpe que estava em curso naquele momento. E agora nós precisamos pensar o que nós queremos para além disso, né? Uma questão estratégica. A gente estava muito numa questão, num patamar de estar respondendo a conjuntura. Eu acho que agora a gente precisa pensar junto com as lideranças dos movimentos sociais que estão nos Estados construindo as nossas bases, pensar como é que nós iremos traçar uma agenda propositiva para a nossa sociedade que essa agenda propositiva possa aglutinar e trazer outros setores, trazer outros trabalhadores para se somar junto com a gente nesse enfrentamento ao golpe. Tudo legal. Bela entrevista com a Thaíris. Daqui a um minutinho a gente volta rapidinho e a gente volta daqui a pouco. Só um segundinho. É muito fácil participar e ajudar a construir o Brasil que o povo quer. Primeiro você acessa de qualquer computador ou smartphone brasilqueopovoquer.org.br Aí é só se cadastrar. Você pode usar a sua conta no Facebook, Twitter ou o seu e-mail. Depois, você escolhe em qual das conversas quer participar. Dentro da conversa, você vota na opinião de outros participantes e diz se concorda, discorda ou se passa. E você também pode dar a sua opinião. Escreva o seu comentário, proposta ou ideia para enriquecer ainda mais a discussão. E ainda é possível acompanhar o desempenho dos seus comentários. Vem junto! Construir o Brasil que o povo quer. Estamos voltando aqui com a Thaíris. Thaíris, com certeza, é uma companheira jovem, uma companheira mulher do Nordeste, de Sergipe. Com certeza, a Thaíris é um ponto fora da curva na UNE, é um ponto fora da curva da juventude do PT. Thaíris, eu queria saber qual a opinião da UNE, qual a opinião dos estudantes sobre as eleições de 2018. Nós vamos eleger Lula, não vamos eleger Lula para interditar esse programa. Eu queria que você falasse um pouco para nós sobre as eleições de 2018, por favor. A pergunta é bem ousada. É, tem que ter uma pimentinha, né, Thaíris? Tem que ter uma pimentinha, né? Mas é a pimentinha. Eu não sei se vocês, sergipanos, gostam de pimenta, né? Eu gosto bastante. A Silvana adora pimenta. Bom, é o seguinte, como eu falei no bloco anterior, né, nós somos uma entidade em que tem representantes de diversas forças políticas, né, e que são, que tem uma opinião política, que é apresentada também nos instrumentos que acreditam, né, que devam ser apresentados para dentro da sociedade. Então, a gente tem as forças da juventude do PT, né, que disputam a UNE, compõem a entidade, que inclusive nós conseguimos construir uma unidade muito importante nesse último congresso, né, em que a gente conseguiu conter o maior número de forças da juventude dentro de um mesmo campo. Nós temos o PCdoB com o JS, temos, que inclusive lançou candidatura, né, recentemente o PCdoB com a Manuela. Nós temos as forças e os coletivos que estão ligados também ao PSOL. Então, é uma pluralidade muito grande de forças políticas e que nós não temos condições até então, nem debatemos uma questão da candidatura. Lógico que eu sou suspeita em falar, né. A juventude do PT vai entrar na canção do Lula, né. Com certeza. A juventude do PT, sem dúvida, a gente é Lula o tempo inteiro, né, Lula vivo, preso, morto, seja o que for, ou a gente vai estar com ele no ano que vem, nas eleições, mas numa posição enquanto entidade, a gente não tem como fazer isso até então, né, e pensar isso. Talvez a gente ache, assim, aí particularmente numa questão de avaliação que eu tenho, essas candidaturas, essa fomentação, né, essas pré-candidaturas que estão sendo lançadas, eu acho que é até importante para a gente poder travar um debate com a sociedade, porque aquelas pessoas que estão mais à esquerda, e que também não se sentem contemplados com o nosso projeto do PT, que possam também dialogar com esses projetos, né, com esses programas que estão sendo apresentados, e que a gente possa construir futuramente uma unidade, né, uma unificação desses programas. Então, a pré-candidatura do Ciro é importante, a pré-candidatura da Manuela D'Ávila também é importante, a do Lula é importante, então que esses setores de dentro da nossa sociedade consigam construir, né, um processo de conseguir ser polos atrativos da sociedade que está insatisfeita com o governo golpista do Michel Temer, que tem o maior índice de rejeição dentro, né, da política, na história do nosso país, nas pesquisas sobre o seu governo, que a gente possa fazer isso, né, a gente possa dialogar e conversar com, principalmente com a juventude, que vem desanimada com a política, falando sobre as próprias, a própria questão do sistema, de como ele é dado, né, essa insatisfação com o sistema político, então que a gente possa travar esses outros caminhos e que futuramente, né, no próximo ano a gente consiga se alinhar e pensar em um projeto, num programa unificado para poder disputar, porque também eu acho que se a gente entrar fracionado também nas disputas, a gente pode até se fragilizar, né, precisamos aproveitar o momento em que a direita também está com crise de representatividade, em que eles também não têm ainda um quadro que possa unificar, né, o Bolsonaro que está sendo colocado, e isso é algo que preocupa muito para a gente, porque Bolsonaro tem um discurso muito radical e que ele já colocou que a agenda econômica dele vai ser uma agenda econômica liberal, ele fala isso, né, tranquilamente, é um cara que coloca diretamente, né, um, um, algo que atinge os direitos humanos o tempo inteiro. É bizarro ele, né? Nós sabemos, é muito bizarro, assim, e que nós temos uma preocupação, porque saiu uma pesquisa recentemente que daquele eleitorado que, na pesquisa, né, em que tem o percentual de pessoas que iriam votar nele, o maior percentual das pessoas que vão votar nele são jovens. Então isso nos preocupa muito, porque se a gente... Isso aumenta a responsabilidade, né? Aumenta a responsabilidade, aumenta muito essa responsabilidade da gente pensar em novas estratégias que consigam trazer essa juventude e a gente possa dialogar com essa juventude, né, e não colocar esse discurso radical que o Bolsonaro vem colocando, justamente também por uma cultura, que é a cultura de violência, né, que está enraizada dentro da nossa sociedade e que a gente tem que lutar diariamente contra isso. É, eu acho que o mais importante nessa questão das candidaturas, né, que você colocou, da Manuela, do Lula, enfim, eu acho que é a construção de um projeto, de um programa, e isso eu acho que a frente, né, Brasil Popular, que você tocou antes, tem essa... Então que a gente chegue forte em 2018, mas eu queria tocar sobre um outro tema, que você falasse, nós vamos ter agora, em março de 2018, o Fórum Social Mundial que vai estar acontecendo em Salvador. Nós nunca tratamos disso aqui, né, Ivan, mas nós aprovamos no último diretório uma comissão para ajudar na organização e pensar, né, a participação do PT no Fórum. Queria saber vocês na UNE, se vocês já estão fazendo essa discussão, estão acompanhando, como é que está essa discussão do Fórum, que é um momento também extremamente importante, né, e como vai acontecer aqui no Brasil, né, da gente fazer assim... Vai ser em Salvador, inclusive, né? Salvador, terra do Ivan, aí que vai ser de árvore. A gente tem mais. Então, é um momento importante, né, e numa época importante, que vai estar, nós vamos estar entrando, né, nesse processo eleitoral, enfim. Como é que está a participação da UNE na organização do Fórum? O Fórum Social Mundial, nós aprovamos também, né, como eu falei sobre a reunião de planejamento e gestão que nós fizemos, nós aprovamos a nossa construção e participação, historicamente a UNE constrói o Fórum Social Mundial, nós achamos um espaço muito importante em que a gente possa dialogar com os movimentos sociais, com os movimentos sociais de juventude, para pensar um projeto mundial, né, nessa ofensiva que a gente vem tendo. E fazer esse Fórum Social Mundial aqui no Brasil é crucial, né? Foi iniciado aqui, retomar ele para cá, em a gente levar, né, no momento que a gente está vivendo de golpe, na nossa democracia, a gente ter uma oportunidade de denunciar esse golpe mundialmente, né, já que nós não temos espaço dentro da mídia brasileira, então, como a gente, tudo vai estar sendo voltado, né, e girado para cá, e a gente vai ter diversas organizações do mundo inteiro em Salvador, nós temos uma oportunidade crucial de denunciar o golpe que está acontecendo dentro do Brasil. E como vai acontecer em março do ano que vem, bem próximo, em um ano eleitoral, próximo das eleições, a gente possa também já estar travando o diálogo com a sociedade sobre já ouvir até as propostas do que é que o povo vem pensando. Porque a gente sabe que a sociedade trabalhadora, organizada, estão dentro dos movimentos sociais, e é importante a gente ouvir esses movimentos sociais sobre qual é o projeto de Brasil e de mundo que nós queremos. Então, a ofensiva que a gente vem sofrendo na América Latina, e aí esses movimentos sociais da América Latina estarem aqui, a gente poder se reunir, dialogar, e a gente está aí no processo de construção, seja dentro do GT facilitador, seja dentro dos GTs que foram divididos, para poder fazer o processo de organização do Fórum Social Mundial, a gente vem pensando, né, qual é a forma que a gente vai fazer melhor de abordagem para dentro do fórum, como é que a gente vai construir esse Fórum Social Mundial, já que a gente sabe que ele é muito auto-organizado, né, tem muitas atividades auto-organizadas, e que aí a gente tem um acampamento da juventude, um acampamento internacional da juventude, que a gente vem tentando ver como é que a gente pode pensar nesse acampamento, de que forma a gente também pode estar inserido dentro de todas as outras estruturas do Fórum Social Mundial, colaborando com essas estruturas, no GT de cultura, de infraestrutura, no GT de mobilização, então, são atividades, enfim, organizações que a gente vem se pensando e pautando, participando das reuniões de construção desse fórum, e a gente tem uma aposta muito grande que, principalmente, a Diretoria de Movimentos Sociais, ela possa ter um papel crucial, né, levando a entidade, levando a UNE, conseguindo trazer toda essa juventude para dialogar para dentro desse espaço. Estamos chegando, na verdade, no final do nosso programa, do Diálogo Popular. Eu queria agradecer, mais uma vez, a direção política do PT Nacional, a direção política da Fundação Pessoa Abramo, do conjunto de funcionários e assessores da Fundação Pessoa Abramo, aqui do Diretório Nacional do PT, da Secretaria Nacional de Comunicação, que tem sido central na ajuda desse programa. Eu queria agradecer aqui a presença da Thaíris. Thaíris, saiba que nós estamos aqui à inteira disposição. Eu queria que a companheira Silvana fizesse as considerações finais, passasse para a Thaíris e a gente fechasse o programa. Não, agradecer também a participação da Thaíris e falar que, assim, a gente fica muito contente, né, Ivan, de ver, assim, uma menina, né, tão jovem, assim, e é o que você falou, um ponto fora da curva, que vem, né, sair de uma universidade, lá do Sergipe, né, uma menina do interior do Sergipe, que, tão novinha, tá aqui em São Paulo e tá com tanta militância, assim. Isso, acho que, né, é uma coisa que conforta, né, da gente acreditar que a mudança é possível, né, e que nós estamos nessa resistência. Então, eu fico muito feliz, assim, primeiro, de te conhecer, né, que já conheço, mas de ver a sua militância. É muito bom, né, ter essa juventude com esse ímpeto, assim, de militância. Bom, eu queria agradecer a vocês, né, pelo convite, eu acho que é uma iniciativa muito boa, né, tá recebendo os movimentos sociais, então, a parceria que a gente possa fazer entre a diretoria de movimentos sociais da UNEI, a diretoria, né, a secretaria de movimentos populares do PT, nos processos de construção, é crucial, e que é um momento, né, em que a gente tá vivendo importante no nosso país, em que a gente precisa estar organizado, a gente precisa pensar, né, nesse processo de enfrentamento que a gente vem tendo, e que, é, só tenho a agradecer pra vocês, né, pelo convite de estar aqui, e que a gente possa se unificar nas lutas diariamente. Um abraço, e boa noite a todos e a todas.